A gente só existe porque a terra deixa a gente viver. Ela dá vida pra gente. Não tem outra coisa que dá vida. É por isso que a gente chama ela de mãe terra. E meu pai dizia pra mim, tu não pode morrer. Tu tem que escapar. Se quiserem matar, deixa matar teus irmãos. Tu foge pra te contar a história. O nosso coração chora. A nossa mente se entristece de nós ver a nossa floresta dormir em pé e amanhecer deitado, destruído. Porque o grande empreendimento, eles trabalham noite e dia pra nós nos derrotar. Porque nós tínhamos nome indígena e quando nós fomos registrar em 79, o cartório não aceitou nosso nome indígena. Porque nós não era cristão. Nós não era ser desse Brasil. Modernidade é sinônimo de arruinamento social. Não são os assassinatos, os feminicídios, a contaminação. Não são parte isolada de um mau desenvolvimento. Sino é o que o desenvolvimento produz. O desenvolvimento produz riqueza material para poucos e ruína total para o resto. A pandemia pode matar alguns, mas esse equívoco pode matar todo mundo. Esse erro. Esse erro de achar que a gente pode perpetuar uma maneira de estar no mundo comendo o mundo. Da mesma maneira que você derruba uma montanha e produz minério, e produz ferro e aço, você produz guerra e mata a gente. É escolha. A gente podia escolher outra coisa. A gente podia escolher, por exemplo, não sair por aí matando tudo. Se tu não sair dessa terra, Pai Aré, nós vamos amarrar tu, Pai Aré, de cima do avião, jogar tua família no meio do rio, pros peixes comer vocês. Nós vamos matar vocês, Pai Aré. Essa terra não é tua, meu pai disse. Essa terra é minha. Só a nossa firme resistência poderá impedir que essa tragédia seja irreversível para os povos originários e para a vida planetária. O futuro é ancestral. Ele é tudo o que já existiu. Ele não é o que está lá em algum lugar. Ele é o que está aqui.